Vamos agora de oportunidades, vamos saber das vagas disponíveis para esta terça-feira na Casa do Trabalhador. Hoje, 1º de fevereiro, novo mês, Isael Espíndolo. E como a gente começa fevereiro em termos de vagas, de oportunidades aí na Casa do Trabalhador? Bom dia, Ana, novamente. Bom dia a todos. Vamos começar com o pé direito, né, Ana? Começar trabalhando, carteira assinada, vamos fazer a economia aquecer. Afinal de contas, 2022 é o ano da retomada. Bom, aqui na Casa do Trabalhador, são 46 oportunidades de emprego sendo oferecidas aqui para Três Lagoas. Anota aí algumas dessas que eu vou destacar, hein? Ajudante de carga e descarga de mercadoria, 4 vagas, auxiliar de mecânico diesel, exceto veículos automotores, apenas para motor diesel. 10 vagas para você que é mecânico aí de motor diesel. Então, olha só que oportunidade. Também temos eletricistas e instalações de veículos automotores, 4 vagas. Mecânico em geral, 10 vagas. Motorista carreteiro, 5 vagas. Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações, 1 vaga. Soldador, 4 vagas. Então, está aí algumas dessas vagas que estão sendo ofertadas nesta terça-feira, 1 de fevereiro de 2022. Ao todo, são 46 oportunidades de emprego. É bom lembrar sempre que essas vagas estão disponíveis no aplicativo. MS Contrata Mais, onde você faz aí, baixa ele no seu celular e também faz o agendamento. Esse agendamento é justamente para que não haja aglomeração aqui na casa do trabalhador. Você faz seu agendamento e na hora marcada, você será atendido para ser candidato a uma dessas vagas que eu acabei dizendo. Praticidade, você não fica na fila, você não espera. Então, baixe o aplicativo MS Contrata Mais e aí, boa sorte para você que está em busca de um emprego, né? Voltar novamente ao mercado de trabalho. Ana, foram essas as informações desta terça-feira, 1 de fevereiro.